Eu tinha 19 anos de idade, quando eu tava no auge da minha vida, curtindo meu rolê, minhas bagunças, quando eu conheci um rapaz. A gente começou a se envolver, a ficar, e ele me convidou pra ir na festa de aniversário do filho dele, e eu fui. Quando eu cheguei lá, eu conheci ele, e vi que ele tinha mais dois filhos, ou seja, eram três crianças, né? Mas foi tudo muito bom, tudo muito tranquilo, as crianças muito amorosas, o menorzinho tinha 10 meses, então era um bebezinho. Enfim, a gente tava super envolvido, e ele acabou me convidando pra poder morar com a mãe dele, né? E eu pensei, bom, já tô super envolvida, vamos. Fui, aceitei, fui morar com a mãe dele. Quando eu cheguei lá, primeiro eu descobri que ele tinha uma filha com uma outra mulher, mas tranquilo, era uma outra pessoa. E ainda, a mãe dos três filhos dele, que morava com a gente praticamente, ela tava grávida, de novo. E aí, eu descobri que ela e ele tinham um relacionamento aberto, o que era muito pra minha cabeça, o que eu achei aquilo absurdo, em que eu, claro, não conseguia aceitar, né? Nessa situação, e decidi terminar com ele, o que foi muito difícil pra mim, porque eu já estava totalmente apegada às três crianças, aos três filhos dele, tratava eles que nem filhos. Mas eu acabei terminando. E, beleza, voltei pra casa dos meus pais e conheci um outro rapaz, numa viagem que eu fiz pro Paraguai. E aí, eu tava nessa viagem, foi super legal e tal, a gente curtiu, mas quando eu voltei, acabei voltando com o meu ex-namorado. E aí, a gente junto, começamos a ficar de novo e tal, descobri que tava grávida depois de dois meses que a gente voltou. E eu fiquei com dúvida de quem que era o filho, se era do cara do Paraguai ou se era do meu marido. Nossa, sério, foi um tormento. Mas, quando a minha filha nasceu, ela era a cara do meu marido, sabe? A coisa mais bonitinha. E aí, lá tava eu, cuidando deles. Só que nesse período de tempo, meu marido, ele começou a me dar os perdidos, ele sumia, sabe? E eu ficava ali, cuidando de quatro crianças, né? E eu sempre chorando, sempre pedindo pra ele ficar em casa, até que a mãe dos filhos dele tava grávida de novo, né? E aí, a gente virou amiga. A gente se aproximou, porque ela ia ter um bebê e eu sempre ajudava ela nas coisas do bebê dela e tudo. Foi assim, bem tranquilo. Já o meu marido e ela, eles não tinham nada, não. Aí, o neném dela nasceu. E quando o neném dela nasceu, eu tava ali próxima, tal, ela faleceu. A mãe, no caso, dos meus enteados, morreu. E a família dela ofereceu eu adotar a filha dela, já que eu tava próxima e que eu já cuidava dos outros filhos dela. E eu decidi pegar essa criança também. Bem, detalhe que eu esqueci de contar pra vocês, quando ela descobriu que tava grávida, que eu me aproximei dela, eu tinha acabado de ter um neném também. Ou seja, eu estava no meu segundo filho com duas filhas e cuidando de três do meu marido. Então, eu tava super sobrecarregada, mas ela era um apoio ali que a gente tava ajudando, conversando. Até que ela morreu e aí ofereceram eu ficar com o filho dela. E eu aceitei, porque eu já cuidava dos outros filhos dela, né. E aí, foi uma luta, porque essa criança dava muito trabalho, ele tinha muito problema de saúde, porque ela bebia muito, ela usava muita droga. E eu fiquei quase um ano indo com ele em hospital, quase toda semana ele ficava internado. Nossa, ele tinha muitos probleminhas e eu decidi mandar a criança pra adoção. Enfim, eu acabei mandando essa criança pra adoção. E nessa mesma época, foi muito difícil, porque as crianças, elas ficavam chamando a mãe, sentiam falta da mãe. Elas não entendiam sobre a mãe e acabaram ficando chateada comigo, com raiva de mim, ou me culpando de algum jeito que eu não sei como, sabe. E dentro disso, os dois filhos mais velhos do meu marido, acabou fugindo de casa. Eles foram embora e eu fiquei com as outras quatro crianças, no caso. Com os meus dois filhos e com os dois filhos dela. E aí, nesse tormento todo, eu acabei decidindo seguir a minha vida. Peguei tudo, eu criei coragem pra separar, porque vivia os perdidos. Meu marido vivia querendo arrumar uma casa pra gente, pra gente morar junto, pra gente casar. Mas eu tinha medo, porque eu tinha pavor de sexta-feira. Dava sexta-feira, eu sabia que ele ia sumir. E ele só ia voltar domingo, segunda-feira, entendeu? Então, por conta desses perdidos dele, eu tinha pavor de pensar em morar sozinha com ele, mas mesmo assim eu fui. E nisso, o que eu temia aconteceu, ele sempre fazia. Então, eu criei coragem pra sair desse relacionamento e decidi alugar um cantinho. Lá eu, com quatro crianças, sozinha, aluguei um cômodo de dois lugares, sabe. Era muito apertadinho. Mas eu mudei, não fiquei muito tempo ali, não. Aí eu mudei pra um lugar um pouco maior. Aí no que eu mudei pra esse lugar um pouco maior, eu coloquei as crianças na creche e voltei a trabalhar com as minhas faxinas. Porque eu sempre trabalhei de faxina, né. E aí, de pouquinho a pouquinho, eu comecei a me reerguer, eu comecei a entender muitas coisas da vida. Até que um dia eu aceitei ir na igreja, escutei a palavra, conhecer Jesus. Conheci sobre prosperidade, sobre abundância, sobre progresso, sobre coisas boas que eu nunca tinha ouvido, né. Assim, foi de um jeito diferente pra mim. E isso tocou o meu coração. E eu decidi conversar com o pai dos meus filhos, com o pai de todo mundo, né. Sentei, chamei ele. Eu acho que ele viu que a gente já tava ficando mais velho, com um monte de menino espalhado por aí, vivendo desse jeito. Não tava legal a vida, né. E ele viu também que eu conseguia tocar a minha vida sem ele. Então, ele decidiu que ele também ia pra igreja comigo. E do mesmo jeito que Jesus restaurou o meu coração, Jesus também restaurou o dele. Ele decidiu que não ia mais fazer o que ele fazia. Ele nunca mais deu perdida. Ele nunca mais traiu. Ele nunca mais fez o que ele fez. E hoje a gente vive uma família feliz, uma família tranquila, uma família abençoada. Que tá sempre buscando progresso na palavra de Deus. E a gente é muito feliz por Deus ter transformado a nossa vida. E ter feito a gente chegar aqui até onde a gente chegou. Oi, Maquettes. Tudo bem? Gente, foi um rolê eu contar essa história. Porque eu tantifiquei que esse homem tem espalhado. Não é seis filhos, não. Eu acho que ele tem uns oito, né? Não. É seis, né? Sete. É um monte. Mas assim, que bom que ela... Primeiro, ela é uma mulher assim... Que ama muito. Porque ela aceitar ficar com três filhos e depois ela ir lá e ajudar e ainda adotar o filho da outra mulher. Coração imenso. Um coração muito grande. Parabéns pelo seu coração por ter cuidado dessas crianças. Porque tem muita história triste, uma dasta que humilha, que maltrata, né? Então, que bom. Que pena que esses dois filhos fugiram. Espero que eles estejam bens. Que eles estejam restaurados também. Porque, infelizmente, crianças que fogem de casa têm uma grande tendência a tornar ou traficante ou usuário de drogas. Espero que eles tenham encontrado o caminho da cura na vida deles também. E parabéns por você ter compartilhado essa história. Por você ter encontrado a cura, né? E você ter levado seu marido com você. E vocês hoje em ter um casamento restaurado. Porque eu acho que esse é o sonho da maioria das mulheres. É se sentir amada. É querer que o marido, a pessoa que tanto ama, dê a ela todo o amor, todo o suporte do mundo. E fico muito feliz por isso. Que a sua experiência sirva de experiência para outros casais também que estão buscando paz. Tá bom? E se você já passou por isso também. Já ficou com alguém que tinha muito filho. Assumiu um relacionamento com a pessoa. Virou madrasta de várias pessoas. Me manda sua história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.